O baile fica em chamas O baile fica em chamas Quando o DJ toca Aparece as piranhas Então vai O baile fica em chamas O baile fica em chamas Quando o DJ toca Aparece as piranhas Então vai Presta atenção Presta atenção Vem piranha Vai com a mãozinha Vem piranha Vai com a mãozinha Vai com a mãozinha Quando o DJ toca Aparece as piranhas Então vai O baile fica em chamas O baile fica em chamas Quando o DJ toca Aparece as piranhas Então vai Presta atenção Presta atenção Presta atenção Vem piranha Vai com a mãozinha Vai com a mãozinha Vem piranha Vai com a mãozinha Vai com a mãozinha O, 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 o